ZYD 321, Rádio Poti Limitada, na frequência noventa e quatro vírgula um, Teresina Piauí, tô de boa, tô na boa FM. E é o seguinte, tá na hora da gente fechar esse bloco, antes de eu ir pro intervalo comercial, a gente rolou pra você aí que tá acompanhando também o som aí do Silco Outplay, lá no começo Cássia Ellen, Oasis e a Kelly Clarkson com Breakaway. Pera aí que agora deixa eu ter um recado legal pra você, deixa eu dar esse recado porque afinal de contas muita gente tá no trânsito agora acompanhando e a Monobloco vem com ofertas imperdíveis aí no mês do consumidor e você aí ouvinte, nada boa, que tá no seu carro agora, você vai garantir o seu pneu em dez vezes sem juros e pode ter aí vinte por cento de desconto nas compras à vista, é isso aí. Confira as ofertas, tem pneu aro treze a partir de duzentos e setenta e nove e noventa e ainda o pneu aro quatorze, só duzentos e oitenta e nove e noventa, o pneu aro quinze, duzentos e noventa e nove e noventa e o aro dezesseis a partir de trezentos e quarenta e nove e noventa, é só você ligar o zero oitocentos cento e onze e setenta e oitenta ou falar pelo nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da Nossa Senhora de Fátima, né? Pois é, da Monobloco de lá, é o oito e meia nove oito 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 quatro nove nove cinco três e aí você vai encontrar ainda Monobloco lá na Miguel Rosa, na Presidente Kennedy e em Parnaíba no litoral, também você encontra Monobloco, repetindo aí o nosso WhatsApp da Monobloco da Nossa Senhora de Fátima pra você tirar suas dúvidas, oito e meia nove oito 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 quatro nove nove cinco três, mês do consumidor, cê sabe onde é, né? Na Monobloco, corre lá e aproveita. De volta pra você na nossa programação aqui. Ah, não vou inventar esse negócio de cantar não, que não dá certo não. Bom, oito e sete, agora vamos aqui com a número um do segmento jovem, abrindo mais uma hora pra você com o som do Cidade Negra, A Sombra da Maldade. Vou deixar um pouquinho de lado aqui, aquela nostalgia agora, vamos subir um pouquinho pito, porque já é oito horas, né? O pessoal já tá trabalhando, já tá naquela coragem toda pra mais um dia de batalha e hoje é quinta-feira, dia nove de setembro, por aqui o Diego, até as dez da manhã. Eu tô fazendo companhia pra vocês, somos dois, assim é você, sabe como é que é o esquema? Então tá bom, vamos lá. Pra quem tá indo trabalhar, curtindo aí esse nubladinho que tá aí fora, né? Tá um friozinho bom, o pessoal tá dizendo, Diego, hoje o clima aqui em Teresina tá bem londrindo, então tá certo, então. Eu tô aqui no estúdio, não tem como eu saber como é que tá, mas enfim, a galera já mandou mensagem, vídeo aqui, beijo pra essa turma toda que tá dando carona pra gente agora. Clima top, ligado com o melhor e a melhor, tá certo? Então, tem aqui o Portela, o Emerson também mandou foto pra gente, obrigado aqui o Emerson, mais aqui a Wanda Gomes, Wanda, obrigado pelo registro aí, legal. Juan, Regina, Nando, a Tatá também, a Tatá Cake está com a gente, obrigado, Tatá. Nelson tá ouvindo aí agora, disse que realmente tá tendo aí um clima bem diferente hoje, né? O Nando Torres tá com a gente por aqui também acompanhando e é isso, essa turma toda dando carona pra programação da boa. O Nelson tá no centro da cidade, disse que a Rafaelle tá dizendo o seguinte aqui, Diego, o clima hoje tá anormal, queria eu estar deitado agora dormindo aí com o meu love. Eita, menina, será que caía bem aí uma musiquinha dessa daqui agora num clima desse? Bom, nesse clima nublado tá bom demais pra gente ouvir o som do CEO aqui na nossa programação. Falando nisso, ó, se você tá aí com a gente agora, tá registrando esse clima e é bom que tá em Teresina agora de manhã, manda pra gente aí uma foto que eu tô aqui dentro da nave, não tem como eu saber como é que caiu o clima. Vamos com o Nara Limbrulha, torne cinco...